Onde? Loj Láfia Vermelha, puta, puta, é um galerão Bota o lado B pra fora, não tem desenrolo não Quando o nosso ponte invade, faz os pila para tremer Lá do ar domina tudo, o vermelho tem poder Agora DJ Alberto, toque com disposição Esquadrão Vermelho e Branco pra expulsar os alemão Esquadrão Vermelho e Branco, bonde do terror Esquadrão Vermelho e Branco, a maior do corredor Esquadris, 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 Esquadrão Vermelho e Branco, bonde do terror Esquadrão Vermelho e Branco, a maior do corredor Ponte, 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 Ponte... A Ráfia Vermelho, Ponta Ponta é o Galerão Bota o lado bem pra fora, não tem desenrolo não Quando o nosso monte invade, faz os filas é pra tremer Lá do ar domina tudo, o vermelho tem poder Agora DJ Albert, toque com disposição Esquadrão vermelho e branco pra expulsar os alemão Esquadrão vermelho e branco, bonde do terror Esquadrão vermelho e branco, a maior do corredor Esquadrão vermelho e branco, bonde do terror Esquadrão vermelho e branco, a maior do corredor O tem moral, máfia e fé no coral O bônus de Jeffio, porra, é a zona sul, caral A zona sul só tem sinistro A zona sul só tem sinistro É o bônus de Jeffio, porra 27 anos O bônus de Jeffio, porra, é o bônus de Jeffio Deu um rolê lá na ilha, só pra quebrar os alemão O bônus de Jeffio, porra, é o bônus de Jeffio O bônus de Jeffio, porra, é o bônus de Jeffio O bônus de Jeffio, porra, é o bônus de Jeffio A área embosada, a noite e a saída Correu para o tudo, para se esconder Vai ao inferno, prepara Quando o bônus de Jeffio, porra, é o bônus de Jeffio Ou então vai se fuder E vai no bombão de Jeffio Elow, é o bônus de Jeffio New York, vai Du, tata, du, tata, du, tata, du, tata, du, tata, du, tata É assim, ó, é assim, ó J.M.J.B. J.M.J. 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 A gente vai se votar!